Estamos aqui começando mais uma leitura do mangá de One Piece, dessa vez o capítulo 1125. Encerrando ali, imagino eu, que a parte de Egghead não tem absolutamente nenhum spoiler, já que o Twitter se foi. E bom, vamos descobrir agora o que rola aqui nesse capítulo. Se você quiser se acompanhar isso em primeira mão, junto com essa cambada de bandido que tá aqui, é só nos acompanhar na plataforma roxinha, que fazemos assim que o capítulo sai, ou assim quando dá. Bora lá! Alô? 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 Aí, o cara chegou, bom dia. Poxa, é o Discord ruim. Cheguei, e aí? E aí, tudo certo? Tudo certo, né? Tinha que eu tô aqui há quatro horas esperando o bonito chegar, tudo certo. Não, você tava esperando o capítulo lançar durante quatro, não faz quatro horas que lançou. Não, mas faz duas e meia. Tá vendo? E o cara tentando jogar a culpa toda em mim, a culpa é do negócio. Ah, tem esse negócio, olha, pra gente comentar antes de começar o capítulo. O quê? O negócio do Queen ser pai do Frank? Você viu isso? Pra quem não tá ligado, o Vivre Card, né, aquele databookzinho, essas informações sobre os personagens, contou pra gente que o Queen abandonou o filho dele há 26 anos, há 36, há 26 anos, quando ele entrou pra tripulação do Kaido. E foi especificamente o que aconteceu com o Frank, que tem 36 anos e foi abandonado aos seus 10 anos. E aí você fica tipo, ô, calma, existe a possibilidade do Queen ser pai do Frank? Sim, pode ser, mas a pergunta é, importa? Não importa pra porra nenhuma. E eu acho que nunca vai ter essa confirmação. Na verdade, eu sou contra, eu sou contra a confirmação demais. Eu sou a favor de levantar algumas coisas e deixar a bola quicando e nunca ser chutada. Dito isso, vamos então pro capítulo 1125. Vambora. Como definir a morte? Uh, tá. Vamos voltar naquele papo dos Vegapunks, né? É. E de capa temos a peregrinação da Cria do Demônio Yamato, volume 13, a reconstrução do castelo de Oden. Mas o carpinteiro-chefe desapareceu. Tá, aqui a gente tem uma galerinha que tá aqui carregando madeira, com serrote, pessoalzinho com negócio na cabeça, construindo prédiozinho. Ei, esse vagabundo aqui, ele não tá tipo, desde o primeiro capítulo de One Piece? Não, é o irmão dele, né? Não tem um papo desse? É, porque... Tem. Tem no SBS. Só que o Oda gosta muito desse design, ele colocou e depois ele percebeu que não era, né? Percebeu e falou, pô... Meu irmão, ele tá lá na Vila dos Ouro e esse é o irmão dele. Bom demais. E assim, ele sumiu. A gente vai começar a historinha do Yamato procurando ele agora? Quem raptou? Aliás, o que tinha acontecido na última história de capa do Yamato? Tinha alguma coisa? Não lembro, velho. Ah, alguém tinha sequestrado uma mulher? Olha aí. Hum, verdade. Tá começando a ser sequestrado um monte de gente. Tô falando que é coisa perigosa. Isso aqui é coisa maior do que parece. E disso, vamos aqui pro começo do capítulo. Quando estiverem prontos, os serafins devem ser levados aos navios. Quanto aos pacifistas Mark III e as Seabish Weapons... Ah, Rob Lutz-san, Kaku-san, hein? Cadê a senhorita Stussy? Eu a matei. Calma, não. Aí pesou o clima. Deixa eu fugir. Aí pesou o clima. Não, deixa eu fugir, Guto. O arco de redenção tá começando. Eu falei que esse vagabundo ia começar a ser pilantra e vocês disseram que não. Disseram que ele ia ser vagabundo até o fim. Mas ele pode ser um vagabundo. Que matou a Stussy, aí realmente eu vou ter um problema com ele. Não, ele liberou. Deixou ir. A cara do Kaku ali de quem ele tá mentindo, mas não posso falar nada. Ah, o Kaku... Aqui o Kaku é literalmente o Pinóquio, né? Então ele tá aqui escondidinho porque ninguém viu que cresceu o nariz dele aqui. Não, mas isso aqui não convence nenhum. Isso aqui obviamente é um blefe pra gente ter essa questão do arco do Rob Lutz, né? De ter visto as coisas esquisitas rolando aqui. Principalmente depois do papo dele com o Gorosei. E entender que o problema é outro. O problema não é o que achava que era, não. Se alguém matou, foi o Pombo, não foi o Rob Lutz, não. Não, ele não tem capacidade. Mas esse Pombo tá tão bozinho aqui, ó. Ele tá com a carinha de boa gente, ó. Esses dois olhinhos dele pintadinho aqui, o chapeuzinho. Tá até parecendo que ele toma banho. Pombo toma banho? Toma, não. Pior que o desgraçado, toma banho. Ele só tem doença mesmo de ruim. Não é de sujeira, não. Não, Guto, não é. Não é. Calma aí também. Pombo, ele foi um animal que foi domesticado pelo homem. E depois ele foi abandonado, assim como o rato. Então, o Pombo, ele não faz por mal. Não é por mal que ele é cheio de doença. É porque eles querem estar perto da gente, porque eles foram domesticados e abandonados. E ele veio com a doença de onde? Então, você respeita o Pombo, tá legal? E a doença dele vem de onde? Ele quer ficar perto de mim com doença? Ele tem a doença por quê? Porque a gente não cuida dele, velho. E por que a rolinha do mato não tem doença? Tem, né? Não tem. Tem de monte. Tem? Tem. E se você come ela, você pega a doença? Mas a doença do Pombo vem dos humanos. Por quê? Porque a Pombo, ela não consegue mais viver sozinha na natureza? Ela fica na volta da gente? Ela vai lá, bebe lixo, come lixo, bebe água de poça, que não tem um pratinho com água pra ela. Se fosse um gato, não falava que tinha doença. E gato tem doença também. Então, você tá me dizendo que um Pombo é nada mais, nada menos do que uma ex-namorada que não consegue desapegar emocionalmente? É. Tá. Vou repensar meu posicionamento sobre pombos. É parte de nós que foi descartada. Ele é 100% injustiçado, cara. Eu jamais esperaria que durante a live de hoje ou durante qualquer papo que tivesse você fosse defender o posicionamento social dos pombos. Tô surpreso. Toma, toma essa lacrada. Caralho. Tá esperto. Lacradas modernas, cara. Toma aí. Fomos bem-sucedidos naquilo que viemos fazer. Foram? Foram. York, Punk Records, a Power Plant. Com esses três, podemos possuir a Mother Flame. É, tá. Por enquanto, isso é bom. É, tipo, tecnicamente, eles conseguiram, né? O que eles iam inicialmente fazer, né? Porque eles estavam indo pelo Vegapunk. Ou então eles conseguiram muita coisa, cara. Eles conseguiram matar o véio, que era a ideia deles, e conseguiram as armas pra eles pra produzir a vontade. E ainda ficaram com Egghead pra eles. Ou eu não tinha parado pra mim, tava assim, passou uma vitória 100% clean. Mas é 100% dependente do ponto de vista, né? A questão é, pela primeira vez eles tiveram uma grande derrota que foi ter essa verdade exposta pro mundo, né? Nossas sinceras desculpas. Mesmo com nove vice-almirantes e um Buster Call, nós falhamos. E Luffy do Chapéu de Palha, junto com Jerry e Bunny, conseguiram fugir de nós. Ah! Êêêê! Dó mencionada. Vamos, direto pro bafe atrás deles. Deixem, é o bafe pra lá. Já que falaram dos fracassos, a transmissão do Vegapunk foi o maior deles. Foi muito além do que esperávamos. Tá, é esse ponto. É que ele não tinha colocado na balança ainda, né? A gente conseguiu tudo que a gente veio fazer, mas e o que a gente não estava prevendo que ia acontecer, né? Ele não imaginava que matar o Vegapunk ia disparar uma mensagem que fosse comunicar com o mundo inteiro e possivelmente trazer a ruína pra marinha em uma escala de acontecimentos ali de efeito borboleta. Então, de pouco em pouco, a ruína do Saturn, deus da ciência e tecnologia, vai acontecendo. Mas sabe por que isso acontece, olha? Porque esse vagabundo não estava preparado. Ele tá aí com conhecimento antigo, conhecimento ancestral. Ah, eu sou o rei, o deus da ciência e da tecnologia. Mas você continuou se atualizando? Você continuou se atualizando, Saturn? Ou você tá com conhecimento velho? Porque assim, as coisas do mundo da tecnologia mudam o tempo inteiro. Você precisa aumentar o seu grau de conhecimento dentro das áreas que você já conhece. Vão surgir novas possibilidades, vão surgir novos cursos que você consegue fazer, seja dentro da área de programação. Ou você expande um pouquinho, vai pra ciência de dados, por exemplo, pra entender melhor do que está em torno da sua especialidade. E você, como um gestor da área de ciência e tecnologia, precisa entender de inovação e gestão, inteligência artificial e tudo mais. Todas as possibilidades estão na Alura. Com o único plano que você chega ali bonitinho, você consegue ter acesso a todos esses mais de 1.500 cursos. E sabe da nova? Tá rolando uma outra coisa. Porque o pessoal comenta, ah, pô, programação é um mundo que tem muita questão de idiomas e tal, tem a barreira linguística de conversar inglês. Com a assinatura, você estando ali dentro da Alura, agora, nos planos corretos, você tem também Alura Idiomas. Meu amigo! Pra você aprender inglês e espanhol e conseguir entender essa linguagem que você vai ter no mundo da tecnologia. Tudo num lugar só. Com um único planinho. Então, assim, essa é a nova. Essa eu nunca contei pra vocês. Foi muito além do que esperávamos. Não só não conseguimos pará-la, como é irônico, que quem ajudou a fuga dos piratas foi aquele gigante de ferro. Eita. Tá. Aquele gigante de ferro, seu velho pilantra. A gente sabe que esse gigante é um gigante que teve na ativa, era 400 ou 200 anos atrás? 200 anos atrás. Há cerca de 200 anos atrás! Mas, São Saturni, fomos ordenados a nos livrarmos dessa coisa. Se for assim, vão encontrá-lo. Prossigam com os estudos. O quê? Aquilo é o futuro. Imagina todas as aplicações militares que ele pode nos prover. Calma, Oli. É a primeira vez que a gente vê realmente um deles tanto tempo no passado, né? Ou não? Tipo, a gente tinha como hipótese, teoria de que eles estavam vivos, etc. Mas, aqui a 200 anos, ele já era velho. Eles já eram... Eles são tudo imortais, enquanto eles são velhos demais e são do século perdido, confirmado. Aqui tá confirmado. Tudo que a gente sempre comentou sobre esses velhos pilantra tá aí infinitamente. Tá aqui. Não mudou nada. Ele é idoso desde sempre. E vagabundo mais ainda. Desde sempre. Muito obrigado, senhor. Sabe, também queremos ver o que tem por aí, o que vem por aí. Não só ele se moveu depois de 200 anos, mas ele claramente agiu pra proteger Luffy do chapéu de palha. São Saturni, como um soldado que serve ao governo, sinto que devo perguntar. Se tratamos isso como uma grande falha, então... É correto dizer que a mensagem do Vegapunk é verdadeira? Aqui tu foi de F. Aqui tu foi de F, filho. Enquanto... Ele realmente foi de F. Saturni mandou... Não, que é isso. Aquele cortezão clássico dele que pega diretamente aqui na parte da cabeça e já saiu o melado vermelho descendo, esperando para tudo quanto é canto. Viu seu melante doberma? O pessoal gritou. Entre esses velhos ali... Esse velho cabeça de amêndoa aqui... O que é que tem aqui? E essa velha? E essa velha aí atrás das barras do mangá? Tá me dizendo que ela é mãe do Luffy. Não, não tinha pensado... Não, por que a mãe do Luffy estaria há 200 anos atrás? Ué, não sei. Toda mulher, irmão Pinto, mulher secreta é a mãe do Luffy. Mas o chat ficou a loucura... Foi a loucura, eu tô falando que era a doutora Cureja. Será? Não. Não é, a Cureja é muito grande, ela tem uns 2,20m. Não, não, tá baixinha aí, velho. Ela cresceu depois dos 95 anos? É assim, qualquer mulher que aparece é a mãe do Luffy. Qualquer velha que aparece é a Cureja. Ou é a Cureja ou é o Shebeck. Não, o chat tá muito maluco, tá todo mundo doido. Tá me dizendo que esse velho aí com cabeça de bola de futebol americano é o Shebeck. É o pai do Shebeck. Esse aqui é o Chique. Chamei os médicos. Sim, senhor. Dentro da Labofaz. Hã? O que é aquilo? Nuvens ilha? Droga! Calma, nuvens ilha começaram a ser produzidas aqui dentro? As nuvens ilha não param de aumentar. Ih, tá levando o negócio pra cima? O Claudio Loft está fora de controle. Foi o Edson. Ele deveria estar morto na Fabio Faze. Calma! Eles vão perder? Punk Records? Eles vão perder Punk Records? Eles vão perder a tecnologia porque vai subir? Será que faz parte do pacote de plano do Vegapunk? Aí eles vão ser realmente 100% derrotados. Aí é uma derrota completa. Filho, olha essa... Você tá me dizendo que a Mother Flame vai começar a subir e chegar na lua. Nas mãos do Enel. E aqui, Orc, puxa o seu trabuco. Mira! Bingo. É, esse aqui é o Edson mesmo, né? O zóinho dele. Tá vivo até o último instante. E aí ela mete o balaço que sai esse tiro de laser. E aí a gente vê apenas uma grande explosão. Lá no fundo, uma explosãozona gigante. Que droga! Ele me manipulou. Ele tá levando Punk Records. Ok. Ó, o Vegapunk é foda, cara. O Vegapunk é foda. Cada um deles. Todos eles. Malandros, cara. Malandros. E cortamos então pra Terra Sagrada de Marejoa. Como é que é? Aqueles erruelos do Vegapunk só podem estar mentindo. O que o Akainu tá fazendo? Tá encostado desde que o Kuma meteu o pé. Ah, tá. São os... Como é que chama? Os dragões celestiais. Então, que puto. Aham. Mas veja bem. O mundo ser imerso no mar não nos afeta em nada. Aqui é seguro. Que porcaria é essa aqui? Você tá com um rato na cabeça? Eu pedi um aguio e tu me manda um peixe? Mil perdões, meu senhor. Nossos estoques estão quase acabando. Tudo lorota. Vá pra merda. E mete um tiro no cozinheiro que tava aqui. A gente podia ver que era um cozinheiro de cinco estrelas. Inclusive, eu tava assistindo um episódio dessa semana, de One Piece. Eu até comentei com a galera, que é uma parada que a gente falou assim, ah, ok. Mas a gente não tinha noção da dimensão que tomaria ainda. Que a gente não tinha as revelações atuais do mangá, que foi o quê? O bloqueio. Então, durante a invasão do Exército Revolucionário, né? Eles destruíram os mantimentos dos Tenriubitos. Uhum. Em Maria Dioa. Eles destruíram os mantimentos e bloquearam as rotas, né? Então, eles realmente estão ferrados aí, pô. Esse problema da comida foi longe demais. Não só perdi uma refeição ontem, mas não pude beliscar nada. Inaceitável. Inadmissível ser tratado igual um ratinho de esgoto. É uma penura sem fim. Vamos morrer de fome. E é engraçado que eles estão reclamando, sendo que eles estão com fartura ainda. Tipo, não chegou a fome pra eles ainda. Eles só estão vivendo que nem uma pessoa comum que tem comida. Quem quer que seja o responsável, vai morrer. Tá maluco? Só isso é pouco. Tem que torturar até a morte lenta e perseguir até os filhos e netos. E cortamos, então, pro Salão da Autoridade. Garlin, o que pensa que você tá fazendo aqui? Ô, papai. Tá, temos aqui alguns dos Gorosei, né? Que não voltou o Saturn, que tá lá com a galera. E Garlin chegou... Nossa, ele é estiloso, né? Desgraçado, ele é estiloso. Novas ordens me foram concedidas. E ele já chega... Eita! Calma. Novas ordens? É isso que eu ia perguntar. Novas ordens de quem? Tipo, quem que deu ordens pra eles se os Gorosei estão aqui? Em Musama, né? A única opção. O que você tá dizendo, Garlin? Ande devagar, lembre de sua posição, hum? A Vegapunk, conhecida como York. Daqui em diante, seguirá minhas ordens e obedecerá a mim. Dada minha nomeação como o novo deus guerreiro da ciência e defesa. Rapaz! Saturni foi demitido? Mas não vai ser só demitido, né? Não me diga que... O mundo caminha rumo à turbulência. E o nível de rebelião sem precedentes logo chegará. Vamos tornar o mundo um lugar melhor, meus camaradas anciãos. Os cinco anciãos. Temos aqui mais um deles. São Figarland Garlin. Deus guerreiro da ciência e defesa. Já chegou a ser apossando. Já chegou, botou a capinha, sentou no lugar e já era, filho. Interessante que esse design dele é visto de frente. A gente tinha visto lá, né? De frente forma uma estrela, né? É verdade, né? Aí eu fiquei pensando. Se os outros anciões tinham um nome de planetas, qual é a referência do nome dele? Será que tem? Deve ter uma, né? Garlin se escreve como um candinho de estrela. Olha aí, olha a informação. Olha a informação. E aqui voltamos para Egghead, a ilha do futuro. São Saturn? Senhor? O que está acontecendo com ele? Cadê a porcaria dos médicos? Trago eles agora! São Saturn? O que está rolando? Pergunta. O amor da minha vida. Enquanto vemos Saturn caído no chão, gritando enquanto emana essa fumaça junto com a energia, ele é um dos superintendentes do mundo. Não podemos deixar nada acontecer com ele. É algum tipo de doença? São Saturn? Nos diga o que devemos fazer. Cara, isso aqui é bem simples. Eles estão vivos, pois eles consumiram a essência de Imu. Imu! Olha, eu ia falar as coisas aqui. Uma pastilha. Estão querendo me silenciar, cara? Estão me silenciando? Eu estou que nem o Saturn. Ele estava só tossindo. Ele nem estava com dor. Era só tossindo o pigarro. O que eu estou dizendo é que Imu botou eles para mamar a essência dele. E todos eles estão incumbidos dessa energia que traz essa vitalidade. Enquanto Imu quiser. Na hora que Imu falou, filhão, tirou o poder da vitalidade. E aí acabou. E aí vagabundo foi de ralo. Tá, isso significa que o poder de Imu é ainda mais perigoso, né? Porque se ele conseguir deixar cinco pessoas imortais além dele mesmo, é meio complicado. É meio complicado. Tá, vemos aqui o acento. Nossa! Ele começou a murchar. A cara dele começou a secar. A energia está indo embora. Ele está envelhecendo todos os anos que devia ter envelhecido, Oli. É? Não. Não pode ser. Eu... Enquanto todos os... Caraca! Os vice-almirantes estão horrorizados com o que está acontecendo. Mas o quê? Imu-sama... Saturni, Joy Boy, fugiu. E você permitiu que isso ocorresse. Misericórdia! Como eu poderia prever aquele poder? Caralho, ele está se desfazendo inteiro. O corpo de Saturni inteiro está se liquifazendo, queimando, virando fumaça. Tudo de uma vez só. Sinistro, tá? Esses quadros aqui. Isso aqui no anime vai ficar tenebro. Porque aqui, tipo, dá pra ver que o rosto dele ficou ressecado. Que nem quando o crocodilo sugava a água da pele das pessoas. Ele foi envelhecendo e caiu como uma múmia velha, esquelética. Os outros bracinhos aqui, tudo flicando entre a forma dele de monstro e a forma humana. E o olho estatalado e murchando. É muito foda essa pintura aí da esquerda como se fosse uma tinta, né? Saindo. E a gente vê uma espécie de explosão. Estão com energia, tudo irradiando. Raque vazando. O poder de mú tudo. Enquanto os vincelminantes que estavam ali são realmente arremessados. Pra longe. Todos começam a bater por dentro do prédio. E ele ainda vai... Até se tornar uma caveira. Falando... Um esqueleto. E o esqueleto de São Jay Garcia Saturni cai no chão. Caralho. Então sabemos o que acontece quando um Gorosei morre. E talvez ele só consiga morrer de verdade quando a energia de mú é retirada, né? Talvez seria essa a questão quanto à vitalidade e regeneração deles. Enquanto mú não for derrotado. Ou enquanto mú não tirar a essência de cada um deles. Eles vão ser... Vão ficar fortes e conseguirem se regenerar. Muito provavelmente essa regeneração acaba custando na própria... Vamos pensar numa mandapul de mú. Começa a consumir a energia que ele tem. E... Né? Quanto mais for regenerando, mais vai consumindo, consumindo, consumindo. Uhum. E eu imagino muito pra uma situação de luta final. Mú sendo muito mais forte do que parece atualmente. Depois de retirar essa... Essa energia de todos eles e botar nele mesmo, né? Tipo, reunir todo o poder dele que tá espalhado. Nossa, isso vai ser muito foda, filho. A gente lutando contra o Imu, achando que tá derrotando o Imu. E aí cada um dos Gorosei começa a desaparecer. Desliga um, desliga o outro. E o Imu vai, né? Se encorpando, ficando mais forte, mais poderoso. Tal qual a mesma lógica dos poderes do Moria e tal. Da hora. Da hora. Meio que a gente tem uma confirmação, né? O Oda confirmou no Vivre Card que o Queen é a pai do Frank. E agora confirmou que o Brook é filho do Saturn. Parece que não fomos capazes de manter o Labo Stratum também. A York atrapalhou muito. O sinal alcança o mundo todo. Então ela ainda pode se conectar. Mas ainda melhor do que deixar na mão dela, né? Tá, enquanto tá flutuando o bagulho... Ah, eles tão conversando dentro do cérebro. O que é a morte para o Vegapunk? Ah, calma! Ele tinha esquecido por um segundo. Tá, voltaram aqui pra dentro. Tô no cérebro. Até que o dia em que toda a humanidade acessa esse cérebro, temos que protegê-lo. Levará ao menos 500 anos. Imagino que você usará uma nuvem andarilha? É isso aí. Mas o mundo inteiro acha que estamos todos mortos. Então não é como se pudéssemos só andar por aí livremente, né? Fato. E sem fundos ou recursos. Não podemos mais inventar. Só deixar com nossos amigos. Tá, eles colocaram o laboratório, o cérebro, numa nuvem que consegue se movimentar. E pretendem andar com essa nuvem por aí durante 500 anos, até o mundo tá pronto pra poder receber esse... Caraca! Caraca, muito provavelmente, né? O Luffy vai conseguir criar as condições pra que o mundo receba esse conhecimento, receba inteligência, muito antes disso poder ocorrer, né? Muito antes do que eles estavam planejando os 500 anos. Mas, ou será que não, olha? Será que isso aqui vai ser uma história pra uma continuação? Não, Guto. Espera. Porque esse ovo aí, eles não vão ficar aí parados sem fazer nada. Hum. Esse ovo vai evoluir. Eles vão ficar lá, diminuir cada vez. Eles vão comprimir esse ovo cada vez mais. até que ele se torne o ovo do Roger. E vai voltar no tempo. Ah, tá. O ovo do... Tá. E aí ele volta no tempo e fica... Hum. Um dia, Punk Records irá chocar e vai nascer uma nova existência aí. Olha, e será que eles vão voltar no tempo aqui e vão passar 800 anos ao invés de 500 comprimindo pra se tornar um ovo? Aí eu já não duvido... Não duvido nada. Eles podem... Os caras são gênios, porra. Então, são todos os gênios... O maior gênio do mundo tá aqui. E aí passam esses 500 anos, esses 800 anos condensando o conhecimento e se tornando mais brabo até o Roger encontrar. E aí ele encontrou e deixou na ilha de One Piece porque não era ele a pessoa, não era o momento, não era a hora certa. Ele tinha que passar... Não tava pronto. O ovo não tava pronto ainda, olha. Por isso... Era... Ele deixou pra frente. Era isso, então, o que não tava pronto. Porra. O ovo não tava pronto pra ser chocado. Edsonzinho limpando a poeira. Ótimo. Como eu tô? Ué, você tá uma desgraça. Notei que vocês sempre gostaram das minhas proporções normais, hein? Cala a boca, Zé. Vamos nos livrar das peças da York. Aham. Boa. Dão até medo. Ah, eles têm um caralho lá dentro da parada. Ah não, eles... Eu achei que isso aqui era uma coisa virtual que eles estavam imaginando o formato. Mas ele realmente ganhou o novo corpo juntando as partes que ele tem no laboratório de reposição. com várias partes de braço, vários corpos, várias caras, várias cabeças, várias bundas que o Oda começou a desenhar muito nesse arco e vai juntando uma parte de uma e uma parte de outra. Wetheria. Alô? Ei! Uh! Ei! Ei, 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 ei. Aqui confirmado que a gente falava sobre a semelhança do apetrecho que esse vagabundo aqui usa com a Mother Flame. A primeira coisa que eles fizeram é fazer contato com a ilha do velho pra quem não tá conhecendo. Esse aqui é o velho que treinou a Nami da ilha de Wetheria. Que, inclusive, quem não lembra, inclusive, quem não lembra, na cena desse velho, ele faz um... desfaz um nó na frente da Nami e solta vento pra caralho. E aí, a gente, na última leitura, a gente conectou o nó de hack do Joy Boy. Teve essa questão que a gente conectou. E agora o Oda trouxe ele aqui de volta. Caralho, se eu morresse com você explicando a porra da corda do velho da Nami, cara, olha, eu gasguei aqui com nada, caralho. Eu aqui morrendo e o cara explicando a corda de uma piste, cara. Cara, eu te falei, cara, que você não devia ter sugado em muçamar, que ia dar ruim depois. Não, cara. Vegapunk, achei que tu tinha morrido, respondeu o velho do outro lado. Cara, agora eles vão se macumunar, ele vai operar a ilha. Nossa, agora tá tudo tranquilo. Tá, mas então Vegapunk está vivo, os outros Vegapunks conseguiram aqui separar o cérebro, conseguiram fazer um novo corpo e vão se aliar com o pessoal das Ilhas do Céu para conseguir manter em segurança o cérebro para quando chegar a hora certa. Assim, no fim das contas, quem morreu foi o corpo do Estela, né? É. O resto tá aí porque são inteligências artificiais na nuvem. É, e a parte que era o Estela realmente na nuvem, né? Caralho, é verdade! O conhecimento tá na nu... Nossa, olha! Eles estão guardando todos esses dados na nuvem até que consigam se conectar com o mundo todo. E daqui, já cortamos para o reino Camabaca. Ai, meu pai, que medo! O que vai acontecer? A gente vai morrer? Eu não quero morrer! Água nenhuma vai me matar! Eu sei nadar! Sendo bem direta, ninguém sabe dos detalhes. O século perdido encobriu uma guerra gigantesca e isso resultou na criação das armas ancestrais, afundando o planeta 200 metros abaixo do oceano. Tá, todo mundo acompanhando aqui, vendo o qualinho escrevendo. É, vai contar a história. Paraburros, Too Long, Diddy Reed, tá aqui, TLDR. E tem mais, aquele que conquistar One Piece vai muito além de ser o rei dos piratas. Quem obtê-lo pode empunhar esse poder tremendo para si mesmo. Não podemos deixar. E temos aqui todo mundo reunido na pracinha, todo mundo conversando. Olha, os revolucionários não estão há muito tempo sem fazer nada nessa praça, não? Ah, pelo menos alguns dias, tem que fazer esse comentário. Tem algum tempo que eles estão aqui todo mundo sentado tomando chá. Mas tem que pensar que eles invadiram o Mario Joe. Eu acho que já foi um feito bem considerável. Tem que deixar os... Ninguém é de ferro. Deixa o cara descansar, pô. O mundo vai afundar. Isso explica porque os primeiros Teelubitos foram para o topo da headline. É o ponto mais alto do planeta. E tem também Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf, Bourbon Wolf. Caralho, agora que eu pude pensar é tudo... é tudo... nome de bebida, todos? Sim, mas a gente já tinha ouvido falar esses outros nomes? Não, esses últimos três aqui são novos, mas pensando... Na minha cabeça era só... Toda a ponte inteira era Tequila Wolf. É por isso que eles passaram os últimos 700 anos levando escravos para construir aquelas pontes gigantescas? Tá, então aqui está confirmado que todas essas outras pontes são tão grandes quanto a Tequila Wolf. É. Isso muda tudo, cara. Isso muda tudo. São quatro pontes, norte, sul, leste e oeste. É o cruzamento aqui do mundo todo com essas pontes, tal qual o símbolo da marinha. O símbolo do governo mundial aqui, ó, que cruza bolinha, 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 cruzado pelo meio. Assim, vamos fazer baixamente aqui um comentário sobre, né, sobre essa... Esse agregamento de informação retcon do Oda, porque eu acho que ele não tinha... Ele não tinha pensado nisso ainda, porque ele nunca mencionou nenhuma possibilidade dessas outras pontes, mas aqui a situação fica muito mais difícil, né, porque você precisa espalhar, né, a gente falava sobre os revolucionários tomando pedaços da ponte e tal e a dificuldade de conseguir fazer isso e agora tendo quatro frentes que você precisa lidar fica mais complicado ainda, mais complicado. Mas eu, tipo, assim, qual a ideia? Eu tô tentando entender qual é a ideia das pontes ainda. Elas estão acima do nível que vai ser submerso. Sim, sim, mas eles querem basicamente ligar os dois lados da headline, então. É que dependendo do ângulo que eles fizerem os negócios, não liguem nada, né? E dependendo da distância também. Mas... É pra conectar o mundo depois que afundar exatamente mais que mundo que só vai sobrar a headline acima do nível do mar. Pra mim, um dos maiores misterios de One Piece era a Tequila Wolf e pra mim tá mais confuso ainda agora. Não faço ideia, não faço ideia. A gente não tem um desenho de onde ela começa nem onde ela tá, né? Acho que isso é o principal, né? Porque a gente não sabe exatamente onde ela está posicionada. Tudo se encaixa direitinho. Eu tava pensando nisso. Eu também, Vegapunk, entre aqueles que te ouviram, muitos agem por interesse, não pela paz. Temos que nos apressar e vencer pela nossa causa antes que as pessoas do mundo se matem em busca de um lugar seguro. Olha aí! Ufa! Depois de tantos capítulos em silêncio, apenas observando, as palavras saíram da garganta de Monkey, de Dragon. Uma era de caos surge. Temos que apressar e vencer pela nossa causa antes que as pessoas do mundo se matem. Isso aqui foi uma coisa que a gente levantou desde o começo da discussão, né? Sim. Que o caos completo está prestes a acontecer no mundo de One Piece porque as pessoas vão perceber que elas não estão seguras e vão começar a tentar buscar os pontos mais seguros. De uma vez, vai subindo um degrauzinho, subindo outro, outro, outros castelos, headline, e você vai ter muita briga porque esses lugares são completamente limitados. os lugares que você pode ficar em segurança são limitados, então vai trazer morte, destruição e guerra. E mais importante, Guto, semana que vem tem capítulo, graças a Deus. É verdade, temos capítulo semana que vem. Tá, interessante, interessante. O Dragon parece mais velho também, né? Esses últimos acontecimentos deu uma acabadinha nele, né? Dá pra ver que ele está com mais ruga, as veias estão saltando mais, está meio cansado, está marcando a ruga da boca dele aqui. A barbichinha dele cresceu, não fez a barba. A verdade, Guto, é que uma pedrada que a gente lançou faz muito tempo é que o arco do One Piece seria resolvido em um Battle Royale, né? Uhum. E está cada vez mais real. Tudo quanto é ponto, de uma vez só, todos lutando ao mesmo tempo, agora realmente... Ah, tinha uma lenda da época de Marineford, que ninguém nunca sabe se é verdade ou se é mentira, de que o Oda disse, da época que estava fazendo Marineford, de que a guerra final e o One Piece faria Marineford de parecer brincadeira de criança, de tão pequena que foi. Imaginando esse cenário de Battle Royale com todas as pontas do mundo, todo mundo lutando pelos seus pontos e tentando fazer com que isso acontecesse de maneira segura, está vindo para acontecer, né? Está vindo para acontecer. Era o ano? Não, isso aí foi 10 anos antes de lançar o ano, essa frase aí. Dito isso, capítulozinho interessante, tivemos aqui a volta de Vegapunk, entendemos o título do capítulo, do que é a morte, né? E é outra parada. E com isso aqui, talvez ainda tenha mais um capítulo ou será que esse aqui encerra 100% Egghead? Talvez esse seja o fim mesmo. Eu acho, agora eu não sei, eu acho que vai ter mais coisa ainda, a gente está saindo quase, no quase, no quase. Porque a gente teve aqui Saturno sendo demitido, um novo Gorosei, e aí eu não sei o que... Um novo Gorosei, e agora é... O que eu fico pensando é que o Garlin, ele está nativa, né? Diferente desses outros Gorosei aí que são tudo velho. Putz, ele é mais forte do que a galera. Ele é mais forte, pô, ele é um cara que está nativa, e o Imu deve dar um buff, tá ligado? Aham, ele não vai ficar só sentado aqui, ele não está sentado aqui 800 anos, ele está atualizado, que é o ponto que a gente levantou, que o Saturno perdeu por estar desatualizado. O Garlin está tudo em dia. Dá mais importância ainda para toda a trama do Shonks e do Shanks, né? É, para a hora que o Shonks aparecer, vai ser mais surpreendente ainda. Porque em breve a gente vai ver uma página do Shanks ajoelhado aqui recebendo ordens do Garlin e todo mundo vai ficar em choque. Só que novamente essa página vai estar de um lado de perfil do Shanks que não vai mostrar o outro parte do rosto da cicatriz. E, né, vai ser o Shanks. É, tá bom aqui. Cravadas como sempre, toda aquela coisa. Depois a gente fala que o Oda não mata, o cara matou, né, matou o vice-almirante, matou o Gorosei. Ah, não, o vice-almirante talvez esteja vivo. Ué, tomou um tiro, pô. Ah, isso aí, tiro, pô. Tiro na cara? Não, mas ele tá tranquilo, o pessoal chamou o médico assim que ele levou o tiro, ó. Levou o tiro e aí instantaneamente já pegou, opa, médico, chama os médicos. Sim, senhor. E aí cortou. E aí os médicos atenderam o nosso cachorrão. Eu gosto dele, não pode morrer não. Diferentemente desse aqui. Esse aqui vai ser bandido, cara. O que a gente viu do Saturno, o que a gente sentiu de raiva dele, eu acho que vai ser piada perto do que a gente vai ver esse cara fazendo. E é mais curioso pensar porque ele tá sentado aqui com a pinta de velho, só que possivelmente ele é mais novo do que todos esses, né? Se a gente for considerar que talvez a longevidade dele comece agora, a não ser que ele já seja longevo por ser um dos capitães, etc, não sei o que, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A galera tá lembrando aqui, Guto, que meio que a gente sabia que tinha outra ponte, porque no flashback do Oden aparece outra ponte, apesar de a gente não ter nomeado e tal, mas não era no mesmo mar, né? Então tinha que ter outra ponte. Interessante. Podia ter colocado uma plaquinha com o nome. Podia, podia. Dito isso, Guto. Caralho, o cara foi mais rápido que eu, cara. É, lógico. É isso, o cara previu meus movimentos, velho. Acho que foi um bom capítulo. Tomo nota 7. Ah, o cara tá me copiando? Dá 7.1, então. É bem legal, bem legal, bem revelador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.